Nas cantigas eu abuso, nas cantigas eu abuso Nasci para a terra dela, diz que lhe vai saber dar uso Eu não sou mulher da favela, então dá-te cá a choriça Que eu tenho um túmulo para ela, que eu tenho um túmulo para ela O povo está-nos a escutar, ninguém nos leva hoje a mal Que sabe que estamos a brincar, hoje já estamos na churrasqueira E aqui mostramos nosso talento, santo é choriça, fórmula O meu churrasco é bem suculento Eu tenho outro argumento, eu tenho outro argumento Já que nisso queres falar, a choriça fica para ti Se casa quiseres aceitar, mas metes as mãos com carinho E não a deixes a moscar, deixa-me mais esta grande ar Eu sou feito de boa loisa Mas não te vou dar tudo o que tenho Senão não ferias outra coisa Padrinhas escrevi na loisa Padrinhas escrevi na loisa Mas uma cantiga comprida Eu não hei de criar outra coisa Que para já estou bem servida Que para já estou bem servida É uma mágoa que me consome Só te criei a lhe dar a mão Para que isto a fama lhe cancha e um fome Canto a que isso para o microfone E nas terras de Bíblia Verde Com esta cantadeira à tua frente Tu abres de meia contra a parede Sabes que eu sou tua amiga Não passavas por mim nem cedo A choriça eu não me a estragar Que na cantas já me me espantas Que minhas mãos estão habituadas a trabalhar E tenho umas mãos e me assaltas Então o que queres tu levantas Então o que queres tu levantas Tens as tuas categorias São mãozinhas de trabalho Mas tem cara de ser macias Não sou malicão num bom com fome Que eu não sou artista de rua Vim para aqui que a barriga cheia E se quiseres a enxatua E é que fazes da tua vida Isto assim não pode ser E que coisas é que me falas É bonito este proceder Que se passa para Guimarães E que é que te andam a fazer Vimos um povo a entretenhar Nem sei o que é que te deu O que me andam a fazer E é que se erra o teu Isso não te posso plantar Sabias tanto como eu Com respeito ao que roubamos Com respeito ao que roubamos Que minha ideia nunca é labrande Para a fama alincar hoje não mais Que minha ideia nunca é grande Mas conheci as terras de Guimarães Que eu tenho uma mala alincar hoje Espero que haja aqui quem mande Espero que haja aqui quem mande Então tens a mala grandinha Mas hoje te portares bem Vamos, usamos pra mim Eu que tenho ideia certinha Eu que tenho ideia certinha Sou rapaz de poucos medos Nem quero que me contes nada No banho desvendar segredos Vou-me chegar para a cantadeira Mas deitai alerta ao oído Até aquele senhor que está aqui Está a dizer que eu estou bem servido Tens um jeito atrevido E um canto a vir no azul O senhor também está servido E tu tens pica de manho azul E o que se encontra na minha frente Também tenho um pico de jeito azul Dizes que me eixas a barriga E meias da alma me sai Não me parece que seja verdade Mas há quem vem e há quem vai Tinha de educar a criança E com jeitinho educar o pai Com respeito aí dá o bigode Trago-me boas não avenidas Pede o emprestado ao amigo E não te safa nas cozinhas Mas que ideias que são minhas Mas que ideias que são minhas Que eu vou vivos num emprenho Posso brincar um bocadinho Mas educação ainda tenho Ao lado do bigodinho Isto é para cantar a noite inteira O meu homem do bigode Mas falo para o que está à beira Tenho uma careca reluzente Igualzinha à da cantadeira Mas foi ele que me disse Vai-nos cantar este rapaz Porque se não sabeis e deixa ver Que ela nem em cueca está Que ela nem em cueca está Que ela nem em cueca está Para te facilitar o trabalho Para te facilitar o trabalho Vocês não sabem e amam saber Que ideias da alma me sei Faço para lhe facilitar o trabalho Mas desgraçado Mas desgraçado nem assim lá vai Há quem mãe e amam saber Há quem mãe e á quem mãe Há quem mãe e á quem mãe Há quem mãe e á quem mãe A verdade te vou dizer Falaste tu na caraquinha Vimos o povo entender Isto assim não pode ser, isto assim não pode ser. Esta vai para vós, aos franceses, tu vens não acreditar. Mas são sangueiros portugueses, ela dá-lhe tentar desgredir, mas há-lhe tantas vezes. Não sejas das fracas rezes, o povo é primoroso, ele nunca viu nenhumas vezes. Está armado em primoroso, está armado em mentiroso. E eu sou das mais cagarelas, vamos dizer, nunca vi-o. Só baterem na favela, e ela é verdade, nunca vi-o. Não sei se deste por ela, mas corta o mal pela raiz. O tempo já está a ficar escasso, isto não sou aprendiz, mas tu também já viste o meu. Já cai andaste-te com o nariz. Boa noite minha gente, vou descansar a garganta. Ela que tanta falta faz, para aquela pessoa que canta. Boa noite minha gente, vou descansar a garganta. Boa noite minha gente, esta tarde com o namor. Vimos trazer sorrisos ao favor, tristezas para estar a uma pandemia. Esta canta é de categoria, esta canta é de categoria. Canto depressa e com calmas, um abraço e um beijinho. Canto depressa e com calmas, se gostarão do nosso trabalho, dê-nos uma salva de palmas. Bons de força outros nas calmas, bons de força outros nas calmas. Para mim foi um prazer cantar, e foi convido outra vez por feito. Nós prometemos cá voltar, agora vou abandonar. Barriar quem quer barrega. Um beijinho pra cantadeira. Enquanto a garganta verra. E umas palminhas pra vós. E umas tantas pra vossa terra. Não sei se fará en casa. Here it is. Vamos!